Mais uma manobra pró-Cunha. A mesa diretora da Câmara, controlada por aliados do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afasta o deputado Fausto Pinato do PRB, o relator do processo contra o PMDBista. Com a manobra, o processo contra Cunha no Conselho de Ética foi adiado pela sexta vez. O presidente do colegiado, José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, afirmou que irá recorrer. A eleição para novo relator será amanhã. O sorteio vai excluir o bloco do PMDB. Cunha é acusado de mentir a CPI da Petrobras quando disse não ter contas na Suíça. Além do Conselho, o deputado é alvo de inquéritos no STF. No Conselho de Ética, houve muito protesto contra a decisão da mesa diretora da Câmara. Essa decisão que nós estamos recebendo aqui é a demonstração clara de que ele realmente não pode continuar presidindo esta casa. Está interferindo nas ações do Conselho e o Conselho precisa ter autonomia. Essa é a invasão das prerrogativas do Conselho e nós não podemos admitir esse tipo de atitude. A rede e o PSOL pediram ao Procurador-Geral da República que afaste Cunha da presidência da Câmara. Os partidos alegam que ele tem usado o cargo para se proteger no processo de cassação. A oposição promete obstruir votações na Câmara até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre o processo de impeachment da presidente Dilma. Ontem, o ministro Edson Fachin, atendendo a um pedido do PCdoB, suspendeu o andamento do processo de impeachment da presidente até a próxima quarta-feira, quando o plenário da Corte deve julgar o caso. A decisão impede a Câmara dos Deputados de instalar a Comissão Especial. Uma das questões que serão analisadas pelo plenário do STF é a votação secreta feita ontem, depois de muito tumulto, para eleger os membros da comissão. A chapa, formada por partidos de oposição e por dissidentes da base governista, ganhou a votação, impondo a primeira derrota ao Palácio do Planalto. No despacho, Fachin ressaltou que a Constituição e o regimento interno da Câmara não prevêm votação fechada. Nós aqui achamos que essas medidas são frontes necessários para garantir a legalidade e a constitucionalidade das medidas, porque fora disso é golpe. O PSDB também vai argumentar que todas as eleições da Casa, sem exceção, há mais de 20 anos, obrigatoriamente, têm que ser secretas. É uma previsão regimental. O que a Corte vai fazer agora? Vai decidir se prevalece as eleições com votação secreta ou se elas serão abertas. E se forem abertas, não há nenhum problema. Nós definiremos o rito e, a partir de agora, não judicializaremos mais a questão. Foi um pouco que eu discuti com os líderes de outros partidos de oposição, para que a gente possa intensificar o movimento de obstrução que já tem sido feito nos últimos dias, para que a gente aguarde a posição do STF, até porque a Casa não pode viver uma verdadeira guerrilha jurídica. Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, defendeu que a Casa continue trabalhando, independentemente da decisão do STF. A partir de hoje, é colocar a Câmara para funcionar. Nós temos matérias importantes para votar, nós temos medidas provisórias, nós temos a PEC dos precatórios, dos repostos judiciais, que é de interesse, incluindo os governadores do PSDB e do PT, enfim. Então, não é razoável o Congresso Nacional ficar paralisado. Para o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, a derrota do governo mostra a enorme desarticulação da base governista. Acho até que o governo, que ontem corria para definir o processo de impeachment, deve estar se acautelando agora para fazer as contas, porque não teve sequer 200 votos numa votação secreta. Imagine quando essa votação for aberta, e o parlamentar estiver sendo acompanhado pela sua base, pressionado pela sociedade. Eu acho que o governo tem muitas razões para se preocupar. O vice-presidente da República, Michel Temer, disse que vê como legítima a decisão de ontem da Câmara sobre a eleição de chapa de oposição para a comissão do impeachment. Temer deu uma rápida declaração ao sair do gabinete da vice-presidência. Isto revela exatamente que nós vivemos num regime de uma normalidade democrática extraordinária. As instituições estão funcionando. Nós devemos preservar aquilo que as instituições estão fazendo e revelar com isso a democracia plena do país. Ele não falou sobre a carta que mandou a presidente. Nela, Temer escreveu que Dilma não confiava nele e nem no seu partido, o PMDB, e que passou os primeiros quatro anos de governo como vice-decorativo, que ele ou o seu partido jamais foram chamados para discutir questões econômicas ou políticas do país, e que eram meros acessórios, secundários. No entanto, hoje, o vice-presidente negou que haverá uma debandada do PMDB do governo. Questionado sobre isso, fez um gesto negativo com a mão. O PMDB destituiu o líder da bancada, Leonardo Picciani. O requerimento teve 35 assinaturas, uma a mais do que o necessário para substituir o líder, uma vez que o partido conta com 66 parlamentares. Quem assume agora é o deputado Leonardo Quintão, de Minas Gerais. A articulação pela troca contou com o apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na reforma ministerial de Dilma, Picciani foi responsável pela indicação da pasta com o maior orçamento da esplanada, da saúde. Na conta de Picciani, esteve também a indicação do ministro de Ciência e Tecnologia. O nome do líder chegou a ser citado na carta de Temer a Dilma. O vice-presidente criticou o fato da petista excluí-lo e passar a negociar com Picciani. O estopim para a queda teria sido a indicação dos nomes para compor a comissão especial do impeachment. Picciani indicou nomes favoráveis à Dilma e a ala do PMDB contra o Planalto protestou. O ex-líder do PMDB, Leonardo Picciani, disse que recebeu com tranquilidade a manifestação de deputados do partido por sua substituição. Ele afirma que a bancada está rachada e que o embate dentro do partido continuará. A presidente Dilma Rousseff se defendeu das pedaladas fiscais e diz que não cometeu nenhum crime. O anúncio foi feito hoje à tarde durante cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em Roraima. Dilma afirmou que não há nenhum delito contra o seu governo e que vai continuar com o programa habitacional, mesmo que em ritmo um pouco menor. Uma das razões para que eu esteja sendo julgada hoje é porque uma parte eles acham que nós não gastamos, nós não devíamos ter gastado da forma que gastamos para fazer Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é essa. É o que eles chamam de pedaladas fiscais. Não é, não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União nega o recurso apresentado pelo governo no caso das chamadas pedaladas fiscais. Com isso, a corte mantém o entendimento de que o governo feriu a lei de responsabilidade fiscal. As pedaladas fiscais são a utilização de dinheiro de bancos públicos para pagar despesas do Tesouro Nacional, como programas sociais, por exemplo. Essa prática permitiu que o governo melhorasse artificialmente as contas públicas. Justiça Federal aceita o pedido do Ministério Público e autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, e do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Os sigilos da LFT Marketing Esportivo e empresa de Luiz Cláudio e de pelo menos mais quatro empresas e uma pessoa também foram quebrados. As medidas acontecem no âmbito da Operação Zelotes da Polícia Federal, que investiga fraudes em julgamentos no CARF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. No caso do filho de Lula, as investigações apontam que a LFT Marketing recebeu dois milhões e meio de reais do escritório Marcondes e Maltoni, que é investigado por suposta atuação ilegal para aprovar uma medida provisória que beneficiou o setor automotivo. Já em relação a Gilberto Carvalho, a Polícia Federal apontou o suposto conluio entre o ex-ministro e lobistas suspeitos de pagar propina para obtenção de benefícios fiscais. As defesas de Gilberto Carvalho e Luiz Cláudio negam as irregularidades. Ex-coordenador do programa Mais Médicos é investigado na Operação Pulso da Polícia Federal. Um dos alvos da operação, que tem como objetivo reprimir a atuação de uma quadrilha especializada em direcionar licitações e desviar recursos da Hemobras, é o médico Mozart Júlio Tabosa Salles, que foi diretor do órgão e chegou a ocupar interinamente o posto de ministro da Saúde na gestão da presidente Dilma. As investigações mostram que a mulher dele teria movimentado 1 milhão e 600 mil reais numa conta no ano passado. Em Pernambuco, durante a ação da Polícia Federal, maços de dinheiro foram jogados das janelas de um prédio onde aconteciam buscas. Os pacotes de dinheiro vão passar por perícia. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quer que o processo de impeachment seja organizado. Segundo ele, o STF vai definir um rito para o processo de impeachment e que isto evitará medidas judiciais a cada passo do processo no Congresso Nacional. Eu vou propor um rito que vai do começo até o final do julgamento do Senado. Ele disse ainda que vai levar em consideração o rito do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, para propor um novo rito. A lei do impeachment é de 1950 e não foi atualizada. Para Fachin, o STF deve ser o guardião do processo de impeachment. O Supremo, como guardião do procedimento, precisa zelar por este procedimento regular e é este exame que nós vamos propor e examinar na quarta-feira. A presidente Dilma Rousseff deve jantar agora à noite com o vice Michel Temer. O encontro não consta na agenda oficial da presidente. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, Dilma deve dizer ao vice que quer melhorar o relacionamento com o PMDB e que está disposta a corrigir falhas do governo. Em negociação de delação premiada, Nestor Severo afirma que o senador Delcídio do Amaral, do PT, recebeu 10 milhões de dólares em propina da empresa Alston. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, Cervero contou que Delcídio teria recebido a propina entre 1999 e 2001, durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, Delcídio ocupava a diretoria de óleo e gás da Petrobras e Cervero atuava como gerente dessa área. Ainda segundo o jornal, Cervero disse que o pagamento de propina ocorreu na compra de turbinas para uma termoelétrica que seria construída no Rio de Janeiro. O repasse do dinheiro teria sido feito por um lobista da Alston, que tinha interesse em vencer o contrato de mais de 550 milhões de dólares. Delcídio do Amaral foi preso no final de novembro, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. Ele foi flagrado numa conversa tentando comprar o silêncio de Nestor Cervero. Segundo a Folha, Alston vendeu sua divisão de energia e não quis comentar o assunto. Os advogados de Delcídio e de Cervero também não quiseram falar. A Petrobras disse ao jornal que não iria se manifestar sobre este caso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou em uma rede social. Fernando Henrique disse que se houve o pagamento de propina foi um ato de corrupção isolado de Delcídio. e não algo organizado como acontece agora.